Fala pessoal, mais uma noite ao Vinegra no Ar, nosso terceiro conteúdo nesta segunda-feira, segunda-feira de um líder do Campeonato Brasileiro. Vamos trazer informações a respeito do nosso Botafogo de futebol a regatas. Abro o vídeo trazendo aqui as falas do técnico Luiz Castro a respeito da maneira que o Botafogo joga. É um time propositivo, é um time reativo ou é um time que se enquadra ao que o seu adversário tem? E eu concordo muito com as afirmações do técnico botafoguense. É muito fácil, às vezes, você identificar que o Botafogo é um time que vai jogar com as linhas só baixas. Não, o time transiciona muito bem, tem pontas muito rápidas, consegue levar os jogadores até a linha de fundo. Esse é um grande ponto. Mas o detalhe que eu falo aqui com vocês é que o Botafogo, quando agora precisa circular a bola, tem encontrado espaços. Muito porque você tem bons jogadores para o meio campo. O Eduardo acha bons passes, o Gabriel Pires é um jogador que tem sido fundamental nessas quebras de linhas. E o Botafogo hoje consegue ter mais de uma maneira de jogar dentro das partidas. E com isso, a gente hoje é líder do Campeonato Brasileiro, líder da Copa Sul-Americana e fazendo uma temporada muito boa. Repito o que eu tenho falado aqui no canal. Título Brasileiro é algo que hoje o Botafogo pode ser colocado como candidato sim, mas ganhar são outros 500. O objetivo do nosso clube nesta temporada, todos nós sabemos, é a vaga na Copa Libertadores. E para esse objetivo, faltam 39 pontos em 30 rodadas. Ele sendo alcançado, o Botafogo olhando para cima na tabela e vendo que tem possibilidades de ganhar um campeonato brasileiro, aí você vai lutar. Mas o objetivo do Botafogo, institucionalmente, isso falado pelo próprio John Textor, é uma vaga na Copa Libertadores da América. Vejam aí o que o técnico Luiz Castro falou ontem na entrevista coletiva a respeito das maneiras que o Botafogo tem para atuar. Fale aí, Luiz. Quando se lança um jogo, nós queremos, nós na sociedade habituamos a rotular. Aquele é bonito, aquele é feio, aquele é bom, aquele é mau. Aquele é isto, aquele é aquilo. Quando não acontece isso, quando fica um pouco difuso, já é uma confusão. Ele não consegue definir bem o seu estilo? Não, nós temos. Nós temos uma forma de estar em campo, que é aquilo que dominam do estilo de jogo. Nós, quando temos espaços para ir para a baliza, e percebemos que temos espaços para chegar a gol e para ir para a finalização, vamos. Quando estão mais fechados os adversários, circulamos, procuramos os espaços, se ela vai fora para vir para dentro, temos corredor central para onde para entrar, não temos, roda ao outro lado. Chegamos lá, não entrou, roda, continua. E temos a bola até descobrirmos os espaços e até provocarmos os espaços que queremos para entrarmos. Quando perdemos bola, quer numa situação ou quer outra, a primeira, a primeira, primeiro comportamento, reagir forte à perda de bola. Não conseguimos recuperá-la, montamos o nosso bloco e se andarmos baixo, não temos pânico nenhum a andar baixo com o nosso bloco. Estamos tranquilos. Portanto, definir um estilo de jogo, um jogo de posse ou um jogo de ataque rápido, são dois mundos que existem dentro do próprio jogo e que nós, felizmente, conseguimos entrelaçar muito bem esses dois mundos e coabitar muito bem nesses dois mundos. Uns jogos, há equipas que dão mais espaço e nós lançamos ataque rápido, há outras que dão menos espaço e nós temos de fazer mais circulação de bola. Hoje tivemos 60-40, tivemos 16 finalizações. Num outro jogo tivemos muito iguais em termos de posse, não tivemos domínio de posse, andámos muito perto, tivemos 20 finalizações. Nós não precisamos ter muita bola para chegar à baliza. O que nós queremos é, quando temos bola, chegar à finalização e, chegando à finalização, provocar o máximo de agressão ao adversário. Portanto, se nós quisermos rotular a equipa do Botafogo, é uma equipa que lança estrategicamente o jogo. Que tem que perceber quais são os pontos fortes do adversário, que não se importa de ir ao pormenor o que devemos fechar, o que devemos aproveitar. E o que caminhos devemos percorrer em cada jogo, no momento ofensivo e no momento defensivo. Nas bolas paradas, defensivas e ofensivas. É isso. Concordo com o Luiz, falei anteriormente. E é isso mesmo, o Botafogo tem várias maneiras de propor o jogo, de jogar. É um time que joga muito em cima, às vezes circula a bola. O torcedor que tem ido no estádio Newton Santos entende isso. E esse pensamento tem que ser para o jogo de quarta-feira contra a equipe do Atlético Paranaense. Que deve ficar com as linhas bem baixas, esperando o Botafogo para jogar no contra-ataque. E o que deve acontecer nesse jogo? Muita circulação de bola, muita calma para achar espaços. E o Botafoguense, que estiver no Newton Santos, tem que entender que não pode ser assim... Ah! Ah! Ih! Ah! Quando o time voltar a bola, começar a trabalhar de trás, buscando espaços. É assim que o Botafogo tem que se comportar na próxima quarta-feira. E o torcedor tem que entender isso lá no Newton Santos. Todo mundo vendo as camisas que o Luiz Castro usou do Newton Santos e virou um sucesso de vendas. Na FUT Fanatics, vocês encontrarão essas camisas. E olha, com vários modelos, né? Tem modelo tanto preto e também o modelo preto e branco. Os valores estão bem acessíveis, estou mostrando aqui para vocês. E tem um detalhe também. Na FUT Fanatics, ela com o cupom que estou colocando aqui embaixo e vou colocar na descrição o MOZINFC. MOZIN com NFC. Te dá 7% de desconto. E se você comprar no Pix, você tem 10%. Então isso quer dizer, a camisa preta, você pode comprar usando os dois descontos por menos de R$125. Isso mesmo. Entrem agora na FUT Fanatics, utilizem o cupom de desconto. Vou colocar aqui na nossa descrição o link da FUT Fanatics, além do cupom MOZINFC. Comprei agora, hein? Gente, quem viu a live pós-jogo ontem, eu fui questionado por várias pessoas a respeito da situação do Rojas. E eu falei, gente, eu tenho minhas apurações, eu tenho minhas fontes. E eu não vou passar para vocês uma falsa esperança que o Rojas está perto do Botafogo, porque não é aquilo que eu tenho de informação. E trouxe isso ontem à noite. E hoje, muitas pessoas estão trazendo informações de que o Corinthians é um time que fez uma proposta oficial para o jogador paraguaio. E o GE trouxe, como a informação do Sérgio Santana, algo bem parecido com o que eu trouxe. O Botafogo fez uma proposta muito boa lá atrás. À época, a melhor do continente sul-americano. E o jogador tinha como objetivo, número um, atuar no futebol europeu e depois o futebol asiático, que seria ali o mundo árabe, no caso, por causa das questões financeiras. E o Botafogo via com bons olhos. E depois disso, muita coisa aconteceu. O Botafogo contratou o Segovinha, Diego Hernandes, contratou também o Júnior Santos. E a sua folha, que você tinha uma brecha e iria utilizar o valor para pagar o Matias Rojas, o paraguaio, você teve o que? Ela inchou e acabou ficando de uma maneira mais difícil de você fazer qualquer movimentação financeira. Dito isso, o Corinthians hoje entra na briga fazendo uma proposta que com certeza deve ser gigantesca. O Corinthians faz isso, paga mais de um milhão de reais para o Yuri Alberto, por exemplo. O Corinthians não tem a responsabilidade financeira que o Botafogo tem, isso todo mundo sabe. E fez uma proposta para o Rojas. Se o Rojas fechar com o Corinthians, beleza, vida que segue, não vou ficar me lamentando. Eu acho que a gente teve ali o Botafogo fazendo o seu trabalho bem feito, em busca do jogador, fez proposta lá atrás e ele não aceitou. E a gente não pode ficar também esperando que o jogador aceite qualquer coisa. Oficialmente, isso eu trouxe ontem na live para o jogo, quem não viu, repito aqui, o Botafogo, ele está ali acompanhando, observa a situação da negociação com o Matias Rojas, para ver o que vai acontecer. Mas se hoje houver uma possibilidade dele jogar, não querer jogar lá no mundo árabe, jogar em outro lugar, o Botafogo simplesmente vai falar o seguinte, beleza, minhas condições são essas aqui. Talvez não sejam iguais aquelas que aconteceram meses atrás. Há um mês atrás, semanas atrás. Hoje é diferente, porque o Botafogo tem que ter uma responsabilidade financeira. Então assim, se o jogador não aceitou a proposta lá atrás pensando em grana, talvez não enquadre dentro daquilo que o Botafogo quer. A gente tem 11 guerreiros em campo, somando com os que estão no banco, 23 jogadores que estão se matando dentro de campo. Os caras pensam em grana? Pensam. Todo mundo pensa em dinheiro, vocês pensam, eu penso. Mas eu não quero um jogador que venha para cá para ser ali aquele cara que quer se chamar os holofotes só pela parte financeira. Eu quero jogadores que venham para se dedicar. Então é isso, Matias Rojas. Quem viu a live pós-jogo de ontem, teve essa informação. Então assistam os conteúdos aqui do canal do TF, porque eu acho que é importante a gente conversar. Tamo juntos. Fogo neles, pra cima neles. Fogão. Sempre fogão. Valeu, fui.